Oi gente, agora eu vou falar pra vocês, mostrar pra vocês um pouquinho de cada coisa lá da minha mãe, de Minas. Aí eu colhendo acerola, aqui é a pinha, que eles tem lá no quintal, tem bastante, eles não dão conta. Aí é mais fartura, maracujá, banana, abacate. Aí também mais fartura, aqui eu tinha acabado de colher acerola, tudo aí acerola. Aqui é mais fartura, é um vídeo que fiz depois que cheguei de lá, é assim mesmo, quando eu vou pra lá, eu aproveito. Trago bastante coisa, porque sempre que eu vou lá e quando eu vou é quero trazer um pouquinho de cada coisa também pra... Não desperdiçar, né? Faço a polpa, congelo e fico usando vários dias, vários meses, né? Aí também é mais fartura, aqui também. Aí é no meu irmão, é manga também. Aqui é acordando na minha mãe, né? Comendo aquele pãozinho caseiro, com aquele queijinho de Minas. Aqui é um restaurante que a gente para na estrada, que é muito boa a comida.